E aí, rapaziada, beleza? Hoje eu vou fazer um vídeo aí sobre como você tá esquentando o seu canal belga aí com o celular, beleza? Você tá esquentando aí da maneira correta pra ele não tá travando, pra ele não tá inibindo, tá? Primeiramente, você tem que levar em consideração, tá? Que o celular, ele não para pra comer, ele não para pra respirar, não para pra tomar água, não para pra cagar, não para pra fazer qualquer outra coisa, entendeu? Então, o celular, a maioria dos áudios que você encontra na internet, são áudio editado, tá? O dono do áudio, ele editou, ele cortou todas as pausas do passarinho, o passarinho não cantou duas, três horas seguidas. Ele cortou, esticou o áudio, entendeu? O áudio tá cortado, ele cortou todas as pausas que o passarinho fez, entre um canto e outro, ele cortou. Então, quando você bota esse tipo de áudio pra o passarinho escutar, o seu para pra comer, o seu para pra se alimentar, e qualquer outra coisa que você botou na gaiola, ele parou pra comer, parou pra beber água, parou pra respirar, pra dar uma olhada no ambiente, e o celular ainda tá tocando, isso vai inibir ele, isso vai travar ele e vai desbancar ele do território dele, que nenhuma ave pode cantar mais que o seu no território ali, ali. Nenhuma ave, tipo, o celular não pode cantar mais alto que ele ali, porque ali é o território dele, entendeu? Ali é o território dele, então ali ele não pode, na nenhuma outra ave, que não seja a sua, ou qualquer outro celular, não pode tá cantando mais alto que a sua ave em casa, pra não desbancar ele do território dele, e isso acabar inibindo e travando ele, tá? Então, como que você vai tá esquentando o seu canário belga aí com o celular? Por exemplo, vamos dizer que o seu canário tá aqui, você colocou o áudio que você preferir tocando no celular, você botou pra tocar, ele começou a responder, você trava o celular, e deixa ele cantando sozinho. Ele parou de cantar, você coloca o áudio de novo. Ele começou a cantar de novo, você trava o celular de novo. Toda vez que você faz isso, vai trabalhando o psicológico dele, você tem que trabalhar a moral dele. Ele vai começar a entender que ele tá protegendo o território dele, entendeu? Porque toda vez que ele começa a cantar, aqui trava, então isso começa a levantar a autoestima dele. Entendeu? Que ele começa, pô, tô protegendo o meu território, tô cantando bem. Então, essa parte que você coloca o áudio pra cantar, e ele sente que tem outro cantando ali, e ele começa a cantar, ele tá defendendo o território dele. Então isso começa a aumentar o estímulo dele, entendeu? Começa a ser um estímulo a ele. Entendeu? Ele sabe que tem que continuar cantando, porque ali pode ter outro. Então ele tem que defender o território dele. Isso começa a foguear ele, entendeu? Agora, você não pode largar lá muito tempo, porque o áudio vai continuar cantando. Então você tem que trabalhar esse psicológico nele. Você bota o áudio, ele começa a cantar, você trava. Deixar ele sempre ganhar do áudio. Nunca o áudio ganhar dele, entendeu? Tem que sempre deixar ele ganhando, porque isso aumenta o psicológico dele, aumenta a moral dele, e isso vai fogueando ele, aumentando a autoestima dele, vai, né, ajudando ele a foguear. Beleza, rapaziada? Então nunca deixe aí o celular cantando mais alto, e nem cantando mais que a sua ave dentro de casa. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se te ajudou, comenta, compartilha, deixa um like pra ajudar o canal. Valeu, falou e a nóis. Tchau, tchau.